olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos é hoje o dia teve alguns talos aí né mas essas repetição aí de bicho está repetindo demais quem podia adivinhar que ia vir esse ursão de novo aí com a 590 né então um dos palpites que eu passei hoje não foi palpite bom né não deu nada é isso foi só trago um talim aí magrinho no terno tivesse repetido ele agora para a coruja até que tinha dado talim é deu o sonho todinho do japa né eu ontem de cobra avestruz urso tá bom é o jogo é esse mesmo amanhã dia 7 de março de 2018 amanhã dia do carneiro amanhã dia do porco e também o dia da águia é isso hoje fechou e com chave de ouro e com a 006 mas eu mesmo não julguei não julguei até passei ontem para a galera mas eu não julguei tá bom antes de começar aos palpites forte abraço a todos os parceiros e parceiras dos outros canais estão sempre dando palpite para a galera um abraço aí para o tiago hernandes é lá de ourinhos o carlinhos cambista do rio grande do norte a cristina e seu filho kawán alex grande aniversariante aí parabéns abraço para daiane pereira o bodinho da rifa lá de poções o tiago silva foi tal hoje tiago silva lá na bachada santista o rei do tal também bom o canal emília e jacinta josué polido josué eu vi você reclamando nos comentar lá a respeito quando por exemplo se o cara jogar aqui na nossa área avestruz cabra e cachorro não pode botar 156 tem que botar 01 0506 senão a banca não paga essa é a tática aqui da banca cada lugar tem uma tática aqui a gente tem que escrever 01 0506 só que em cima está escrito terno de grupo que se você colocar 01 0506 pode ser dezena né mas aqui na nossa área que você tem que escrever 01 0506 não está riscado nem pagar um abraço para a sônia maria também foi talo o edivar de andrade o arcanjo campos meu amigo roger e também o fanta lá na banca pirâmide forte abraço retiélio novaes o antônio ed carlos o vagner da silva o tiago e o sérgio lá de passos forte abraço xande jb canal top e a sueli oliveira essa galera está sempre sintonizada no canal é isso bom aqui na loteria local aliás hoje foi viradinha para todo lado né aqui deu 258 é na matinê do rio 285 aí meu grande amigo título do espírito santo encheu tala ainda 528 não virou agora na 590 essa não deu virada já deu direto tem uma outra viradinha que eu vi que eu vi que eu vou ver então a 258 essa 258 dá a 825 do carneiro é isso no terceiro prêmio deu a 082 que dá 028 do carneiro e dá 208 da águia no quarto prêmio deu a 761 que dá 671 do porco na matinê a 650 que dá 605 ou a 506 da águia e lá nas 14 horas 590 essa dá a 905 da águia aliás essa 650 e essa 590 tem que ficar ligado que essa é essa milhar 5690 ou 6590 viciadinha vem direto milhar todinho e nas 18 horas 807 aí no corpo que dá 708 da águia e a 870 do porco no segundo prêmio deu a 572 que dá 527 do carneiro e na coruja 717 bicho bonito né cachorro borboleta elefante os terno bonito essa da 771 ou a 171 do porco no quarto prêmio deu a 047 que dá 407 da águia e a 470 do porco e lá no último prêmio deu a 006 essa dá a 606 da amanhã amanhã é o dia da águia também amanhã os desenhos dominante é o 07 70 e 77 e 00 os bichos do dia carneiro porco águia peru e vaca a dupla carneiro e porco e o terno carneiro águia e porco amanhã não pode esquecer tem federal todo palpite que tiver não pode esquecer esquecer principalmente quem gosta de fazer terno combinado colocar o avestruz e o tigrão e algumas milhares boa depois vai investir amanhã e também algumas duplas e aí alguns centenas para amanhã forte abraço meu amigo tá preciso a minha lá do espírito santo terra do meu amigo tito tá preciso também foco criado dá um está limão meu grande amigo tito também dá e aí alguns duques bons aí e hoje meu amigo big joy foi só trave né mas que eu vi a centena lá parece que deu uma centena dele lá mas parece que jogou só na cabeça e aí alguns ternos bons aí para amanhã e os grupos bons aí para amanhã carneiro porco avestruz burro cobra vaca águia elefante e o tigrão e aí os palpites então para o dia 7 de março de 2018 tomara que amanhã seja talo né e as 14 horas a gente faz aquele esquema de reforço para o federal beleza forte abraço aí a todos aí ó boa sorte e aí